Fala Zurkileano, Zurkileano, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurkileano Aprende o vídeo hoje sendo que mais um vídeo de Poké MMO aqui no canal E no vídeo de hoje estamos aí para enfrentar o sétimo ginásio Então vem comigo, vamos nessa chameia intro Bom galera, voltando aqui, vamos lá para cima no ginásio Como é que a garganta é meio ruim, o ginásio é uma caverna, mano, dessa vez Vamos pegar o nosso fresh water aqui Vamos lá, a gente precisa deslizar provavelmente, né Ó, aqui tem uns negocinho que muda a direção Ô, que da hora, hein Vamos lá aqui, caraca, esse aqui tem cheio de coisinha, hein Para poder passar, vamos enfrentar aqui o primeiro desafiante do ginásio Capando do ginásio, né Ah, tá, esse crional, cara, eu gastei um monte, mais um monte de Poké Bola Tentando pegar esse bicho aqui, ó, teve uma hora aí Pelo menos ele veio com a nature boazinha, né Então não foi de todo ruim, não E crional, Hitkill, beleza Ele tem três, cara, três Pokémon para me arrebentar aqui Chubicho Chubicho, se eu conseguir atacar primeiro, cara Provavelmente eu vou conseguir, porque o Era do Arkham é bem mais rápido Que normalmente Pokémon de rilo é Então provavelmente eu vou conseguir atacar normalmente É... Primeiro, né Outro chubicho Vamos lá É o chubicho Beleza, eu já levei mais um Tá tranquilo por enquanto Eu vou até trocar o Aerodact aqui Provavelmente ele vai me ajudar mais lá no... No... No ginásio lá, né Então eu vou colocar aqui o... Crocodile... Ah, é, galera Ele evoluiu, tá Pra quem tá acompanhando a série, sabe Porque eu tinha um... Prevolução dele E ele evoluiu Pro Crocodile Beleza Vamos apertar o botãozinho Fica azul Muda a direção Ah, que da hora, velho Ele muda a direção da paradinha Lá em cima tem alguma coisa, será? Deve ter, né Vamos lá em cima ver depois, né Batergel Vai outro Crionau Provavelmente a líder vai ter um também, né Ok Então vamos lá usar um Foreplay O Crionau tem uma defesa muito boa, cara Tomei um Ice Beam Provavelmente eu vou levar um Super Efetivo e morrer, né Não, não morri Vamos abaixar aqui, então Com o Jig Ah, você não me acertou Esse vídeo de novo É, eu também não acertei nele É, Crocodile É, Crocodile Vamos que, deus Darmanitan Vamos de Darmanitan aqui A gente testa o Darmanitan contra ele, né Fire e Punch Eu acho que o Darmanitan se dá bem quando o Crionau, né Não é só porque ele é de fogo Do Criogonal É, Criogonal É de gelo, não Eu acho que ele é bom mesmo Bom, galera Agora eu vou dar aquela acelerada Que eu sempre dou no vídeo Para não virar muito grande É, acelera aí O que é isso? É, canina É, acelera aí É, acelera aí É, acelera aí É, acelera aí Tudo bem É, acelera aí É, acelera aí Tchau, tchau. 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 vai ser muito bom pra mim não, cara. Uou! Beleza. Tchau. Aí já vem com o crional dele de novo. Vamos continuar aqui com o Heracross, mitando nesse ginásio. Bafo gelado. Refrost, brief. Segura. Boa. Não vai tirar muita coisa. Toma. Brick, break. Tchau, 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 velho. Que delícia esse Heracross, mano. Que delícia esse Heracross. Ele vem com Vanellush, Brick, break de novo. Caraca, o Heracross mitando demais, velho. Que isso, mano. Que isso. Heracross é muito mito, velho. Tomei aqui um dano, não sei porquê. Ele vem agora com Sealeo, né. Eu não sei porquê ele tem esse Pokémon aqui, mas ele tem. Sealeo. Pronto. Caraca, velho. Ele vem todo mundo com it, só, velho. Com o Heracross. Você tá doido. E ele usou um Dilgong agora, legal. Nem sabia que ele usaria um Dilgong. Toma. Pode pedir penico. Pede penico que o Heracross é mito. Pede penico que o Heracross é mito. Deu até uma música. Pede. Tchau, camarada. Pede penico que o Heracross é mito. Pede penico que o Heracross é mito. E signa de gelo. E signa de iceberg. Ou isso, ou de gelo, não sei. Faltar Uba. Faltar Uba. É, é, freeze by the shit. Sei lá o que. Frost Breath. Legal, ganhei esse TN79. Partiu. Bora por aqui. A rampinha do lado. Uhul. Só escorregando, mano. Que da hora, velho. Vamos lá pra fora. Pra ver se vai ter alguma, algum evento diferente. Uhul. O Shelly aqui. A Bianca. Tá falando pra mim. Vou fazer alguma coisa. O Briggs sensual pra fora. E alguma coisa ele percebeu. Ó. Ó os ninjas da equipe Magma. Magma da equipe Plasma, né? Uhul. Aí tá falando que tá me esperando lá na Dragon Spiral. Então depois a gente vai lá, né? Vocês querem. Talvez eu gravo Dragon Spiral pra vocês. Só gravando mesmo sem minha voz. Tá? Igual fiz lá na Caverna de Cristal. Ok, galera. Então vamos lá. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nem mais o vídeo. E até a próxima. Fui. Tchau.